O IBIMED, que há mais de uma década é referência no extremo sul da Bahia, em ultrassonografia e diagnóstico por imagem, agora oferece atendimento completo e humanizado, com qualidade e tecnologia de ponta. Somos gente que cuida de gente. Com localização privilegiada no centro de Onápolis, o IBIMED funciona na Avenida Paulino Mendes Lima 511, bem em frente ao INSS, próximo à Secretaria de Assistência Social. A estrutura da unidade foi projetada pensando não apenas em atender ao paciente, mas em cuidar e acolher seus pacientes com presteza, conforto, comodidade e acessibilidade. Afinal, todos merecem o melhor. Além disso, o IBIMED é um projeto sustentável, criado para você que busca encontrar todos os exames e especialidades médicas em um só lugar. Exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada, dessintometria óssea, mamografia, raio-x, endoscopia, colonoscopia, BH-metria, cardiologia, sala de vacina e muito mais. As melhores equipes médicas e serviços reunidos para fazer a diferença para você e sua família. A missão do IBIMED é oferecer serviços de excelência em diagnósticos médicos por imagem, de forma inovadora, integrada e confiável. Temos a oferecer uma equipe de profissionais treinada e recebendo educação continuada, porque trabalhar com saúde é gostar de pessoas e sentir a satisfação delas. O paciente tem um acompanhamento integral desde o ingresso na instituição até o momento em que é dispensado pelo médico com aquele sorriso que a gente sente que ele está bem cuidado e que recebeu toda a atenção dos profissionais. Por isso, a gente costuma dizer que o IBIMED é um lugar de gente feliz. O IBIMED é associado ao programa Empresa-Escola, mantendo estagiários realizando ao lado dos colaboradores tratamento acolhedor com cordialidade e atenção que são essenciais. É por isso que o IBIMED está cada vez mais completo, não só em tecnologia, mas em atendimento de excelência. Idealizamos nosso atendimento pensando na enorme demanda de serviços de saúde a preços acessíveis, contemplando uma enorme carteira de planos de saúde, como Unimed, SUS e PlanServe. Nossa equipe multidisciplinar é formada por renomados profissionais de saúde que também atuam em grandes instituições da área médica em todo o Brasil. São mais de 20 especialistas para atender desde a infância até a melhor idade, além de realizar diversos procedimentos em exames com diagnóstico online, o que permite agilidade nos resultados e tratamentos mais rápidos e eficazes. E nossa meta é expandir e melhorar cada vez mais, afinal, ficamos felizes com cada resultado positivo, porque queremos continuar cuidando de gente como você.